Siga torcendo e vibrando de onde estiver, caro fratello. Avante, my friend. Vá em paz, Antero. Uma honra. Trabalhar o teu. O Atlético Mineiro recebe o Vitória neste domingo para tentar se aproximar outra vez do Grupo dos Seis. Marcos Rocha machucado... O que foi? O que aconteceu? Nada. Essa foi inusitada. Foi algum erro de novo? Depois você conta para a gente. Vai rindo aí. O Marcos Rocha machucado e o Elias suspenso não jogam. Durante a semana, o técnico Rogério Micali treinou com o Robinho na vaga no Casares. Por enquanto, o Casares continua como titular, mas o Micali... Elogiou a evolução do Robinho. A turma acha que eu é que te provoca que você fica rindo. Como nós somos amigos, meia-noite, coisa e tal. Gente, é ao vivo é muito legal. Questão do que, de um segundo, tinha um colaborador nosso aqui que estava aqui no Instituto e perguntou se alguém esqueceu a carteira aí. Meu amigão, sai! O Marcos falou, sai, bum, foi ele para a cara dele. Por isso que a gente estava rindo. Não sou eu ocupado. E eu aqui, lendo tal texto, e esse aqui, se desmanchando de rir do meu lado, não teve jeito. Antarito! O pessoal conhece a tua fama. Chegamos ao final. Mas a carteira final era sua ou não? Não, não é, mas pode deixar aí. Se quiser, eu levo. O Real Madrid parece encontrar o seu melhor futebol na UEFA Champions League. Na segunda rodada, os merengues foram à Alemanha e venceram o Borussia Dortmund com autoridade. Me diga uma coisa, aquele rapazinho português jogou? O Real chegou ao primeiro gol aos 18 no primeiro tempo. Carvajal achou o Gareth Bale, que pegou bem na bola e mandou no alto um a zero o Real Madrid. Que foi? Aos cinco no segundo tempo, Bale foi o assistente. Mas que chama? Bale foi o assistente, cruzamento rasteiro para Cristiano Ronaldo marcar o português. Completava 400 jogos pelo Real Madrid, 2 a 0, CR7. Bola bem lançada pelo Gareth. Bem. O Dortmund descontou quatro minutos depois. Gonçalo Castro levantou e Albameyang desviou para a rede. 2 a 1, partida válida pelo grupo H. Mas não houve reação. O Real Madrid matou o jogo aos 34. Passe de Modric e mais um gol de Cristiano Ronaldo. Final 3 a 1. O Real Madrid chegou à segunda vitória em dois jogos. O Dortmund tem duas derrotas. Ele gosta. Você caprichou, eu gostei. Eu gostei. Ai, Brasil. Muito bem, estamos chegando ao final. Antero mais frente. É verdade que você deu aula de funk no Bom Retiro? Dá só uma olhada num trecho do programa do Faustão neste domingo. Fala, Faustão. Especialmente para dois queridos amigos, Paulo Soares, o amigão, e Antero Greco. Paulo Soares, o homem, foi o pé de valsa mais famoso do clube ararense em Araras. E Antero Greco, o homem que foi professor de funk no Bom Retiro. Grande, Faustão. O máximo era uma tarantela no Bom Retiro. Faustão, um abraço para ele, nos ver. Filho dele também sempre nos acompanha. Família toda ligada. É, família toda. E o Faustão foi nosso... Você trabalhou com ele? Trabalhei com ele na Record no final dos anos 80. 80. E eu trabalhei... No domingo ele fazia lá o Fausto Silva Esporte Clube. Era o programa antes dos jogos. E trabalhei com o Faustão no Estadão, quando comecei carreira, lá nos anos 70. 40 anos está fazendo agora de jornalismo esportivo. E até metade dos anos 80, quando ele saiu do... Para a fama, para o mundo. Para se perder na noite. Lembra do Perdidos? Perdidos na noite. Muito legal, Fausto. Aquele abraço. Um beijo aqui do amigão, do Antero, de toda a equipe do Esporte. Center, Fausto, que começou na Centenário em Araras e eu comecei na Rádio Clube. É verdade, né? Boa sorte ao Bem Belê, no Barcelona. Fala em francês. Como é que é boa sorte em francês? Sortir não é porque é saída. Good look. Não. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. É isso aí. Bonne chance, de Belê. E merci, beaucoup. Ah, tem que... Não tem nada a ver, né? É obrigado. Merci beaucoup. O que é que é? Chama o Flamengo. Chama o Flamengo. Flamengo. Zé Ricardo saiu, Reinaldo Rueda chegou e o Flamengo embalou uma sequência de victoires. Além disso, o time se classificou para a final da Copa do Brasil. O que foi? A troca no comando já parece ter surtido efeito. Merci beaucoup. Anterito, aqui no encerramento do nosso esporte servidor de hoje, teve presentinho para o André Kfouri na sexta-feira. E eu quero que o Filipe Dottoli venha para cá com esse vaso, uma singela homenagem, um singelo presente do amigão e da família e de todos nós. Porque pela primeira vez nos vemos desde o nascimento do Pedrinho. Então, para o vovô Antero, para a vovó Leila, para os pais João e Júlia e para o Pedrinho, essa arquídea é sua. Não nos vimos, mas nos falamos quase que 10, 15 vezes por dia. Impressionante. Bonito, bonito. É, mas o Neto está meio, o moleque está relaxado, não está bem indo bem não, viu? Muita desclassificação. Ixi, já vi que vem emoção por aí. Muito obrigado, Brasil. Bonito isso aqui. É linda. É de verdade? Opa, essa é de primeira. Essa para encontrar você tem que ir para a Holanda. Mas tem aqui e bem pertinho. Muito obrigado a todo o Brasil pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos em três edições nesta terça-feira. Estaremos juntos ao meio-dia com Dudu Monsanto e Juliana Veiga. Às oito e meia da noite com André Furi e Fernando Nardini. Estaremos de volta às onze da noite, logo após o Bola da Vez, ao vivo nesta terça, com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Tchau, Antero. Tchau, Brasil. Uma ótima terça-feira para todos nós. Muito obrigado. Bola da Vez com quem? Eu amo vocês. Com quem? Com o presidente do Verdão. Dá uma apertada, né? É. Por isso que eu tenho, 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 eu tenho. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. E é tudo ao vivo agora. É? Então vai. Muito bom. Alô, alô, Brasil. O amigão chegou e o Antero Greco também. Que alegria rever a família e a espinhana. Obrigado a todos. Um beijo do amigão. Olá, Anterito. Vai em frente. Tudo bem? Tudo bem, amigão. Seja bem-vindo. Eu acho uma coisa interessante. É o primeiro caso que eu vejo de um cara chinelão. Cara, meio vagabundo. Se for seis meses, todo mundo volta, volta. Pô, se eu peço um fim de semana aqui, dois dias de fogo, os caras falam, não pode. E você fica seis meses e os caras falam, volta, volta. E já temos férias marcadas agora para o final de setembro. Não é verdade? Ele já está cobrando esses videozinhos que ele está colocando, que eles estão vendo no Instagram. Ele já está cobrando. Já avisou aí o Arnaldo, sabe? São dias trabalhados. Vai, chega, vai. Anterito, mais uma vez. Então eu agradeço aqui ao João Palomino, ao Arnaldo Ribeiro, a Cris Freitas, ao João Altman. E principalmente a quem? Ao Germán, Hartenstein, claro. E o... A Iaspiano, pela liderança, pela licença que me concedeu. Pela liderança. E o Mr... Como é que chama? Rússio? Como é que é? Rússio. Mr. Bill. Um abraço ao querido amigo André Kfuri, que esteve aqui em todas essas noites. Muito obrigado ao Fante Esportes pelo carinho e às milhares e milhares e milhares de mensagens que estamos recebendo. E olha, Antero, para mim... Tio Patinhas também. Tio Patinhas, claro. Tio Patinhas também. Mickey. Mickey. A minha sensação é de que fiquei dois dias fora. Parece que saí anteontem e estou voltando hoje. Vai. Como passou rápido. Foram dois dias de descanso no meu sentimento. Aliás, a vida é movida por sentimentos. E eu refleti muito, pensei, nesses quase 17 anos de apresentação do Esporte Center, a gente foi movido e a gente é movido pelo sentimento da paixão, da alegria, mas eu diria mais e acho que você concorda. Do quê? Da emoção. Certo? A emoção sempre. É com emoção que sempre fazemos aqui o nosso Esporte Center, respiramos emoção principalmente na madrugada. Todas as noites. Não estou... O que aconteceu? Foi, não. Eu estava olhando ali naquele monitor. Eu não estou entendendo. É, pois é. De repente você dá essa. Eu estou achando que você tem que esfriar a cabeça. Eu? Por quê? Aí o Felipe... Exatamente. Com disposição. O Felipe foi até as duas hoje. É isso aí. É, claro. E o... Como é que está ainda? Por que você está rindo? Olha, é o seguinte... Verão é uma maravilha, né, amigão? Verão é espetacular. É espetacular. É espetacular. Você vê um jogador que aparece aqui, outro que aparece ali. É um jogo. Por que você está rindo? Não, não tem nada com você não, Felipe Bastos, né? É evidente que não. Não. Defenda eu, você não! Ai, ai. Daqui a pouco você fala, então. Eu falo daqui a pouco, vai. Não, boa sorte para o Felipe Bastos. E agora foi, né? Agora foi. Quem é o goleiro? É Vanderlei. Ele voltou à seleção da bola de prato que foi. Vanderlei, ele ganhou a vaga de Cássio do Corinthians. O líder ainda tem dois jogadores na defesa. O lateral Fagner e o zagueiro Balbuena. Jeromel do Grêmio e Fábio Santos do Atlético Mineiro completam o setor. Do meio para frente, temos o Michel e o Luan do Grêmio. Bruno Silva do Botafogo. Bruno Henrique do Santos. E o Thiago Neves do Cruzeiro. E o Jó está lá, como sempre. Luan, você falou? Falei. Ele se diverte. Nossa, você falou bonito. Copa do Mundo 2010. Aqui nada mais importa. Luan do Brasil. Som na caixa, maestro. Bonito, hein? Descobri um lugar. Nós somos amigos. Opa, vai bonita. Essa foi melhor que o urso, tá? Essa aí acabou tudo. Tudo bem, motoqueiro antero greco? Estamos aqui de volta. Motoque, quem diria, Miguel? Quem diria, hein? Meu Deus. Bom, a caminho do San Siro, damos uma paradinha por aqui. La Policia. Toma sua aguinha. Essa é milagrosa. É para o pessoal do CQC também. A aguinha e tal. Pá, pá, pá. Aí, olha o campinho aqui, ó. Faz uma firulinha aí. Ah, cidade linda, foi emocionante. Falei, eu já vim aqui na minha vida 16 vezes. Cada vez que eu venho, eu visito alguns lugares que eu já fui em tantas outras vezes e sempre descubro alguma coisa nova. Não para, não para de surpreender Roma. Por isso que é o imperador de Roma. Não, é o greco-romano. É o greco-romano. Bom futebol para você! Alô? Nilson César, jovem fã, aquele abraço. Ah, o Nilson, bom futebol para você! Como é bem... A essa altura, está tudo bem. O atacante, Nilson César, aquele abraço. Já está em ritmo de fim de ano, já está em estilo 15 de ano crudelho. Muito legal, curtiu o Nilson pelo rádio, transmitindo. O atacante, o atacante David Neres. Quem gosta é o Thiagão. O atacante David Neres. A terceira vez você falou o atacante David. Pois é. O atacante David Neres chama a atenção de gigantes europeus depois de boas atuações pelo Ajax. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França. Vem jogando muito bem. É um jogador... É... Eu sei que... 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 Tá bom. Até amanhã. E... É o francês? Francês. Ô, ele come muita brochete. Valeu, Martão. É espetinho. É espetinho. Então tá bom. Tá explicado. Cuida bem... E baguete. Do nosso rugby. Tá bom, amiga. Hora de respirar um pouco. É por isso. Daqui a pouco a gente volta. É, volta. E você já viu por aqui que o Filipão... Diz que o Neymar... O Filipão diz que o Neymar é... Por aqui o Filipão diz que ele é 100% Neymar. Ai, o que que o São Paulo vai fazer com a gente? Aproximadamente 4 milhões de reais. E o São Paulo receberá 3 milhões e 400 mil. E o Josué... Levará 580 mil reais. Pô, eu tinha um comentário longo pra fazer, mas eu recomendo que a gente não faça. Então vamos chamar aqui a matéria do São Paulo e depois a gente volta. Do Josué? É, vamos falar do São Paulo. É isso. Porque nesta quarta-feira começa a Copa Sul-Americana para o futebol do Brasil. E o São Paulo sem o Josué estreia em Florianópolis contra o Figueirense. E podendo ter novidades no grupo titular. É que eu falei pra ele que o... Ah, fica quieto. Sabe o que que... Lá em Boston o cara chegou e falou assim, pô, que fede, né? Fica quieto. Ai, caramba. Ai, caramba. Puta vida. Puta, fudeu tudo. Encerra essa porra. Porra, põe um filme aí. Aqui em Chicago não bota confeta. É, Radio Aroma de Boston. Não conhece essa não. Ai, meu Deus do céu. Ô, amigão. Põe um filme aí. Põe um filme aí. Põe os três patetas, pô. Fica quieto. Mas estão muito grandes essas cabeças. Chega, vai. Que nem o Silvio Santos. O Silvio Santos não, o Jô. Tá difícil. É, tá difícil, Silvio. Assim, agora bem light. Tá foda. Bem light, bem light, bem light. Puta vida. Ai, ai. Pior que eu tô ficando sem voz, caralho. Eu não sei de maneira o que eu tô falando mais aqui. E os caras, mas a gente tá na rádio também? Ah, tá. Os caras na rádio é que não devem entender nada, né? É. Quanto foi o jogo? 12 a 0. Acabou com o jogo. O que foi? Ah, que susto, hein, My Friend? Entende? Chucky, um dos personagens mais famosos do terror está de volta. Série exclusiva do Star Plus. Sucesso nos Estados Unidos. E agora, chegando ao Brasil. Chucky, no Star Plus. Chegando ao Brasil, hein, Antero? Que susto. Oh, susto. Olha ele. Sai daqui, jacaré. Sai daí, seu pequeno. O mais legal, Miguel, é o seguinte. Deixa eu explicar pra você aqui. Depois dessa que aprontar pra cima da gente aqui. É que pela primeira vez no Brasil, o fã de esporte e fã de cinema entenderá a infância de Chucky. É imperdível, eu, hein? Vai, nitinho, lindinho. Lindinho, pequeno. Ei, Chucky. Vem cá, vem aqui mostrar quem está segurando o Chucky aqui. Olha quem está segurando o Chucky aqui. Vai. Olha, deu uma coisa, saiu certo, hein? Tudo bem? Que uou. É uou aqui, é uou. Beijo no gordo. Uou. Sim. Sim. Você está tudo bem, My Friend? Bate aí, Nono. Esse é o bongo do Salim. Mas é o do Jô Soares também. Vou passar o bongo pra você. Nossa. Antaro, My Friend, olá. Pra você que é fã de esporte, seja muito bem-vindo. É assim que tem que fazer. Ao Esporte Center, assim como o Jô Soares foi muito bem-vindo. Falou, gente. Essa é coisa do Mendel ou não? É? Do Mendel? Deve ser do Mendel. Legal, legal, legal. Deixei, deixei pra você. É, legal, gostei. Amigão, parabéns. Aniversário do Paulo. Ele fingiu que não era. A gente também não deu muita bola pra ele aqui, não. Cheguei hoje e falei assim, teu aniversário, amigão. Parabéns e tal. Pode dizer só uma coisa pra vocês aí e a gente vai trazer um bolo pro amigão. Trabalhar com o Paulo Soares é uma honra. Só isso pra dizer. E jamais, amigão, eu vi um apelido tão bem colocado. É o Amigão. Dentro, fora das telhas. É isso que você vê aqui. É o Amigão fora daqui. Obrigado. Parabéns, amigão. Essa é, garoto. Parabéns pro amigão. E vamos encerrar o programa. A gente tem que produzir melhor esse bolo aqui. Ah, gostei. Ficou bonito, hein? Trazer mais pratinhos e cozinhar. Então, sabe quem veio o Esporte Center, amigão? Todo mundo que participa no nosso e-mail, no mural, na tua comunidade do Norkut. Todo mundo que vai te mandar parabéns a partir de agora. Tá legal? Esse todo mundo que viu o Esporte Center. Vamos terminar? Mas deixa eu agradecer. Amigão, e você que continue sendo assim, legal, e continue sempre com a gente aqui. Como é que eu te falei? É uma honra trabalhar ao teu lado. Falou, Anterão. Obrigado. Então, um beijão aí pro João, pro Oscar, pro Ângelo, pro Cícero, pro Alex, que participaram aí nessa saudação. Teve mais alguém? Acho que não, né? Acho que foram esses, o Ângelo, nosso Coxinha, né, Coxinha, Moranguinho. E tem histórias também. A gente encontra, qualquer dia a gente vai contando aqui, no início do aniversário dele, histórias de Copa dos Campeões, quando nós gravávamos, muitos anos atrás, três jogos, né? Demorava umas oito horas que ele tinha acesso de riso, depois eu tinha. Você pensa que essas coisas que a gente tem aqui no ar, que não tinha fora, tinha pior do que vocês imaginam. Vamos lá, amigão. Valeu. Como você faz assim, ó. Regi, é, tá bonito, tá gostoso. É, o regime, pelo jeito, hoje vai... Enquanto a gente puxa o carro, vai. É. Tchau, gente. Parabéns, amigão. Obrigado. É, só que vocês erraram a data, não é hoje, não. Não é certão, mas dia 13 de setembro. E João, não é nem 41, nem 42. São 43. É 3.9. 43. Estamos chegando, passando da meia-noite, estamos rodando pra 4.0. Ó, amigão, parabéns, parabéns, bem-vindo ao Esporte Center. Vê se não falta agora, se não fica tirando férias, se não fica doente. Traz aqui a câmera, corta esse bolo que nós estamos com vontade, vai. Tá, fazer um desejo aqui. Que onda aí, vai. Bora, vai, vai, vai. Vamos lá. Primeiro desejo, presidente Lula, você que vê o Esporte Center. Vamos arrumar essa casa, presidente. Que decepção com o nosso petista. Né? Tchau. E boa sorte, Frei Chico, irmão do presidente Lula, pai do nosso querido Luciano Silva. Boa recuperação aí, depois do susto no fim de semana. E muito obrigado. O bolo tá gostoso, hein? Vai, põe esse bolo na roda aí que vocês estão fazendo. Tchau. 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 E manchou ruim de servir. Calma, Tera, tem um... Ah, você é porco mesmo. Ah, agora também... Ah, que legal. Agora, é... Tamo nessa, tamo nessa. Pô, vamos comer esse bolo aí. Que uma diversão. Parece aqueles nonos da... Mas eu gostei. Agora, tem gente que acha que... Que isso? É o... É o Abel Ferreira. Já começamos o vergonho, hein? E agora? E agora pode... Posso pedir pra que todos deem uma salva de palmas, por favor? Não pedi. Todos, senhoras. Por favor, lá no Rio também. Pronteiro Greco que faz aniversário hoje. Ô, Anteiro Greco. Aniversário antes do dia. 62 aninhos. Já está lá no Esporte Centro, né, Anteiro? Que elegância. 62 aninhos. Olha lá. Que elegância. Que elegância, Anteiro Greco. Deixa eu dar aqui de juca. Deixa eu ver aqui. Ligou? Ele não enxerga sem óculos, vai. Peraí. Pronto, liguei. Ligou? Ligou? Boa. Parabéns, Anteiro. Parabéns, Anteiro. Obrigado, meus amigos. É fácil. Ler, ler das suas colunas, meu filho. Não é fácil todo dia fazer 41, meu filho. É. Tá aí. O programa hoje, então, é pro Anteiro Greco, nosso aniversariante do dia. Vamos agora aos ganhadores das nossas promoções. Nunca me esqueço mesmo, foi sério. Eu, garotinho, chegava o Estadão lá em casa e ia lá direto. Tomar a Amazônia, nós tínhamos tomar a Amazônia. Anteiro Greco, então, lia. Anteiro Greco. Quando eu crescer, vou escrever que nem esse menino aí, esse moço. Como é aquele rapaz que a gente entrevistou? Paulo Planê Buarque. Paulo Planê Buarque. Paulo Planê Buarque também. Tudo bem, a turma do Anteiro. Tragênico do Barbeiro. Ari, aquele outro Ari, o Ari da... Silva. Ari Silva. Flávio Iazete. Flávio Iazete, Roberto Petri. É isso. Mas eram todos leitores dele ou contemporâneos? Não, contemporâneos. Ah, contemporâneos. Alô do Quirino. Alô, alô, Brasil. Olá, para você que é fã de esportes, o Amigão chegou e o Anteiro Greco também. Complicado. O Filipão não deu entrevista hoje, mas o que a gente supõe é que o Edmilson, por ser até mais alto que o Anderson Polga, acabe funcionando melhor no jogo aéreo. Nós dizemos, será que isso vai crescer, né? E eu tô com o cabelo curto, não adiantar o cabelo comprido, né? Olha aí, ó. Aqui tá mais civil brito, hein? Ai, meu Deus do céu. Cadê a pizza? Cadê a pizza? Olha o nome do cara, cê viu? Tá dando. E depois tem outra, pô, Nintendo de inglês. Nintendo de inglês, então põe. Sim, nós ouvimos, Olôs. Tá ótimo aí. Beijo, escudo. Então, é aqui, né? É isso aí. Então, é isso aqui? É. Obrigado. Atenção, gente. 30 segundos. O amigão aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, que esses dias eu fiquei fora, mas eu entrego ele. Não tem problema, né? Ele falou assim, como é que a manchete Bat Masterson ou Billy de Kid? É. Canta? Criação de Kid Baleeiro. Bat Masterson. Você lembra que ele vinha com cartolinha? Lembro, acompanhei muito. Eu tinha cartucheira do Bat Masterson, pô. No velho oeste ele nasceu. E entre bravos se criou. Seu nome linda se tornou. Bat Masterson. É, amigão. É, seriados, bons tempos. Anterão, a gente tá chegando ao final do nosso Esporte Center de hoje. Você sabe que... Não, coloca assim. Assim, antes dos alôs, eu fiz uma ligação. Para a ligação, para a dona. Para tu caçar. E a blei com tu, com a sua... Com a sua mãe. Com a mãe de novo? Querida. Puta velha. Dona Enertina. Tem que falar na época do aniversário. Mas olha aí. Paraguai. Noches de Paraguai. Queria assuncionar. Sim, isso é verdade. Mas aí, dona Enertina, ela foi... Ela é muito simpática, é uma pessoa maravilhosa. Você falou de novo? Simpática. Não, não, não. Apenas conversei com ela, mas ela disse... Amigão. Amigão. Amigo. Amigão. Amigão, né? Amigão. Amigão. Eu tô um pouquinho preocupada. Porque o Antero foi lá para aquele... Para o Paraguai, não é? E não é lá que sempre tem tudo, tem duas coisas. E eu tô com medo. Imagina se volta um Antero farcificado, que não é meu filho. Ou voltam dois, desmiolado, desbocado. Isso eu sempre fui. Morto de fome. Que prejuízo se eu tiver dois Antero aqui na minha casa. Não, imagina. Aí ela falou, vou estar lá vendo vocês no... Ela se confunde com o nome Sport Center. Então ela sempre dizia, como é que é o nome do programa? É o Shopping Center, né? O Shopping Center. Mas o 29, ele tá aparecendo aqui com uma sacola, Antero, greco. O que que é isso aqui, Antero? O que que tem nessa sacola? Gravatas, Antero. É a que eu trouxe? Gravatas. Gravatas. E você, pelo jeito, passou pela ponte da amizade, hein, Antero? O que tem mais aqui na sua sacola? Lanterna. Lanterna, pra iluminar a sua cabeça. Lanterna. CD. CD daqui é original. Relógios. Relógios, Antero. Relógios, Búlgari. Trouxe o que mais aqui, Antero greco? Óculos. Óculos, mais Antero. Você tá ouvindo? Máquina fotográfica. Radinho. Canivete. Tem de tudo aqui. Que mais que tem aqui? Esse é meu. Relógio. Óculos, outro. Aparelho de CD. Original. Original. Até calculador, Antero greco. Você trouxe até um bonequinho. Original. Mas que sacolinho. O que o cara fala aqui? O que ele fala? Opa, esse cara falou pra lá. Muito obrigado. Olha, Antero greco. Então a gente vai. Você vai vender ou você vai? O amigão tem mais o que fazer ou não. Que beleza. Esse programa já foi sério. O que que é isso, Antero? Diga, amigão. Você trouxe tudo lá do Paraguai. Foi o original, né? Foi o que deu pra trazer, né? O que sobrou da verba, né? Que beleza. Depois aí eu trouxe também um whisky. Você quer tomar? Não, né? Não, acho que não. Tchau, Antero. Tchau, amigão. Até amanhã. Deixa minhas coisas aqui pra pegar aqui. Tchau pra vocês aqui. Deixa eu levar esse aqui pra casa. É, estão dizendo que a gente parece os caras de pau, é isso, né? Os irmãos caras de pau. Ah, os irmãos caras de pau, é isso mesmo. Sim, claro, claro. Os recordos vão quedando para mim. É bonito. É bonito. Lago de Ipacaraí. Então, tá aí. Assunción del Paraguai. Um beijo, hermanos paraguaios. E uma ótima sexta-feira pra todos nós. É isso daí. E viva a América do Sul. E viva a América do Sul. De verdade. Viva a gente. Essa é a nossa ilha da fantasia. Aqui é a nossa terra. Amigo. E viva a ponte da amizade. Um beijo aí pros amigos da ponte da amizade. É melhor virar político pra que é dia desse, é? Tô me defendendo. Os caras vêm aí pra cima da gente. Por favor, a bola é sua. Você gosta de culinária portuguesa, né? Ah, sem dúvida. Quem não gosta? Então, quando você for a monção norte de Portugal... Sim, região linda. É, região linda. Você pode... Calma. Comer um cordeiro à moda de monção. Que é conhecido lá, sabe como também, esse prato? Foda à moda de monção. Como? Foda à moda de monção. Tem, inclusive, uma feira da foda. Ah, é verdade. Todo mundo tem. Na freguesia de pias. Pias. É, são rezes, é cordeiros e tal. É bacana, é legal. Ah, que bom. Você come, você pode escolher. Então, a feira... A feira é da foda. Você pode escolher em vários pratos. Não, não, não. Vamos embora. Vai, que esse aqui já... A gente pode ver aqui no Google as notícias. É o calendário da feira. Exatamente, o calendário da foda. Amiga, vamos lá. Vai lá, assim, ó. Esse cara fica assim, ó. Fica com esse cara, assim. É. É muito grande, pô. Isso aqui, ó. Tem que ser menorzinho. Tem que ser menorzinho e fazer assim, ó. Reboladinho, como que é, então? Aqui, você dá aquela reboladinha aqui, ó. Só que isso é muito grande. Já são. Tô no ritmo, tô no ritmo, amigão. Quer um pouco sair daqui, tá? Aí. Eu gosto pra você. Vai. Pensando que. O que é que é, Peno? Meu Deus do céu. O que é que é, Peno? Meu Deus do céu. Antero, traga um abraço dos amigos Cid, Ednilson, do Dr. Castanho, do Dr. Francisco, da Luciné. O que você tá rindo? Não tô rindo. Da Patrícia, do Mário. Todos abraçam o Antero. O Mário também? Também. Com o Mário. Começamos bem. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Pô. Ué. E a você de novo. Olha aí. Esse Batman, Batman, meu amigão, uma tremenda fraude. É, e o... Bom, e você, meu parceiro, não estará nesse filme como Robin e sim como Coringa? É, Coringa. É mais legal, hein? Coringa, pelo menos, é melhor assim. Não, tira essa foto aí. Amigão. Realmente, tá uma franga aí simpática. Aí, não. Pra chegar a Mogi Mirim, você vai pela Inhanguera ou Bandeirantes. Aí, você pega a chamada Viadão, a Viadão Pedro. Chega ali em Mogi. É, caminho rapidinho. Você tá a São Paulo Mogi em menos de duas horas, Antero. Como é que o nome da Viadão Pedro? Fica pra amanhã, então. Mas, o que que aconteceu? Agora, é. Isso é o nome da Viadão Pedro? O que que é? Eu? Que horas são? Uma e quarenta e um. Tá na hora de dormir, que é pouco apresentador. Foi uma nossa saudação também a plantonistas de hospitais, aos amigos das farmácias de plantão também. E pessoal de padaria também. Também, também, que está começando aí. Não pode queimar a rosca, né? Vamos lá, hein, pessoalzinho. E o São Paulo, não pode rir, gente. O São Paulo mostrou o poder de reação. O São Paulo mostrou o poder de reação no segundo tempo. Mais uma vez, resultado virado e vitória diante do esporte. Detalhes com o repórter Fernando Caetano. Aliás, Chicago e Boston são cidades irmãs. Ah, é? Eu não sabia disso. Mas são. Agora. Bom, o que aconteceu? Se vira. Já peguei jacaré, já empinei pipa, já joguei raquete, já joguei bola. Frescobol também, você jogou muito? É, tudo. Agora, nunca peguei corrupto na praia. Não. Muito bem. Antero. E peteca também? Peteca, já joguei. Também jogou peteca. Batei na petequinha para lá, para cá e tal. E para você que não viu o Jornal dos Jogos Abertos, desta quinta-feira, é só sintonizar. E para você que não viu o Jornal dos Jogos Abertos, desta quinta-feira, é só sintonizar o Jornal dos Jogos Abertos, desta quinta-feira, é só sintonizar o Jornal dos Jogos Abertos. Tchau, gente. Tchau, Antero. Tá doido. O Luiz Gustavo Pierangeli, de Araras. Ei, Cidade Encantamento. O Fernando Coloque, de João Pessoa. Hum. É. E aí? O que foi? Novak Djokovic não é o único que imita os gritos de Maria Sharapova. Ah, né? Vindo assim. Ah, depois... Que isso? Você também imita Maria Sharapova? E eu diria muito melhor do que Djokovic. Não foi imitação da Maria Sharapova, foi imitação geral, genérica. Ah, é? É, na Sharapova é diferente. Como é a Sharapova? Tá pegando de jeito, hein? A gente tem que ir pra lá. É, primeiro, o compensamento de vitória. Boa, João Nilson. Eu gosto de cara com o João Nilson, assim. Jogador que não tem medo de cara feia. É isso aí. Ah, ele encara mesmo. É, não é? E não tem medo, por exemplo, dos óculos que foi. Faz tempo. Eu não entendi por que seria. Pô, eu tô falando de coisa séria, pô. O que foi? Calma, amigão. Calma. Calma que você tá sem voz. A gente tá com um probleminha aí no seu microfone. Acho até que sumiu o seu microfone. O que é que está acontecendo, meu amigo Antero Grego? É, vamos chamar um comercial? Não. Não? Não. Então vai. Porque eu tenho que falar que o Atlético tem uma sequência de 12 jogos. Tem cola nisso aqui. Ela tá aberta, pô. Já volvemos com o Esporte Centro. Com o grande apresentador Paulo Soares. E com o Gachinho, a Entero Grego. O Gachinho. O Gachinho. O Gachinho. Escolha uma placa. Ai, me mostra a placa. Sim. Claro sim. Ficou legal, hein? Ficou legal. Mas não entendi nada. Mas não entendi nada.